Messi comunica ao Barcelona que quer deixar o clube imediatamente, diz jornalista. A humilhante goleada por 8 a 2 aplicada pelo Bayern de Munique pode ter sido o ponto final da trajetória de Lionel Messi no Barcelona. De acordo com o jornalista Marcelo Bechler, correspondente do canal Esporte Interativo na Catalunha, o argentino já teria comunicado aos dirigentes bleugranas que pretende deixar o clube imediatamente. Uma fonte de dentro do Barça teria revelado as conversas entre o crack e os cartolás. Segundo essa pessoa, Messi não acredita no projeto esportivo do clube, que acumula eliminações versaminosas na Liga dos Campeões e, nesta temporada, não ganhou um título sequer. Por enquanto, o argentino está preso a um contrato cuja multa recisória chega a 700 milhões de euros, cerca de 4 reais, 5 bilhões. Mas é improvável que os cartolás do Barcelona consigam se apegar a ela para segurar um crack insatisfeito. Uma reunião de emergência foi marcada para esta segunda-feira a fim de discutir medidas urgentes após o 8 a 2 em Lisboa. O técnico Kiki Setien já está praticamente fora do clube, mas outras figuras importantes podem sair. Até o zagueiro Piqué já se colocou à disposição para partir. Messi quer fazer o mesmo. Abraço a todos e até o próximo vídeo.